Em 2019, os brasileiros enfrentaram um ataque violento contra a democracia e o resultado e as consequências são danosas para todo o povo e, em particular, para os trabalhadores. Reforma da Previdência, aprofundamento da reforma trabalhista, informalidade, precarização no mundo do trabalho, privatização e entrega de setores estratégicos da economia brasileira. Portanto, em 2020, precisamos ampliar forças, precisamos contar com os trabalhadores da ativa, das categorias das quais representamos, mas muito mais do que isso, precisamos enfrentar essa truculência que nos abate. Em 2020, a FITMETAL, junto com seus sindicatos filiados e as mais amplas forças políticas, precisam reverter na luta, com ousadia e com coragem, a situação atual.